A Polícia Judiciária Civil de Confresa realizou um momento de confraternização entre os policiais civis e os atendidos pela PAI em um clube da cidade no último sábado. A interação veio após a PJC se aproximar da instituição com o projeto de Polícia Comunitária Som do Futuro. A PAI, a gente conseguiu abranger ela ali com o projeto Som do Futuro, que os meninos lá gostam de cantar, gostam de tocar, então a gente está sempre ali com eles, toda semana a gente tem um dia ali para a gente estar envolvido naquele amor ali. E surgiu, sim, como a gente já estava envolvido ali, vendo às vezes algumas necessidades deles, daquele afeto, daquela busca e de, infelizmente, eles ainda se sentirem rejeitados, em muitos casos, o rapaz que representa é o Anderson, ele às vezes fala, a gente buscou fazer um dia de confraternização junto com os alunos da PAI. Convidamos a delegacia, todo mundo participou, os meninos de lá da PAI também, todos os alunos participaram, quem pôde ir estava disponível, banharam de piscina, almoçaram, comeram, brincaram. Então, assim, depois eu vou até agradecer as pessoas que nos ajudaram. Eu vou agradecer na rede social que tem que estar tudo anotadinho. Algumas pessoas contribuíram com a gente para desenvolver esse trabalho, porque sozinho, eu sempre digo, sozinho nós não somos nada. A gente precisa unir a sociedade, precisa integrar para que cada vez se desenvolva mais. Esse foi o primeiro almoço, Polícia Civil e a PAI. No ano que vem, vamos fazer o segundo e com certeza melhor ainda. Ao comentar sobre a confraternização, o delegado Bruno Gomes destaca a importância da força policial na comunidade. Segurança pública como um todo, ela envolve vários aspectos, não somente o aspecto de repressão criminal, mas também a presença da força policial na comunidade, trazendo para as pessoas a confiança no Estado policial. Então, neste ponto aí, tem os projetos desenvolvidos aqui na regional, pelo investigador Marcelo, totalmente amparado e apoiado aqui pela delegacia regional, no desenvolvimento dos trabalhos sociais de extrema importância, e frisa-se, de dever de segurança pública também. Então, são trabalhos que vem desenvolvido há alguns anos, que trouxe, continua trazendo diversos resultados positivos para a segurança pública, para nós, policiais, como cidadãos também. E no último sábado, foi promovido um evento muito bacana, de desconstração e lazer com os apaianos, nos anos, juntou ali com a Maria Carla e todo o pessoal da APAI, policiais civis se reuniram, encabeçado pelo investigador Marcelo, que levou o projeto Som do Futuro para lá, fizemos aí um apoio com parceiros privados também no município, comerciantes, contribuíram e realizamos aqui no Clube de Lazer, um almoço entre a Polícia Civil e o pessoal da APAI. Foi uma tarde muito bacana, muita diversão ali com os apaianos, e de muito aprendizado também para todos nós, que conviver com esse público é muito interessante, o pessoal da APAI traz para nós o verdadeiro significado ali de vida, de amor, de honestidade, é muito bacana. E dentro dessa, no sentido mais amplo, a Polícia Civil tem essa necessidade, e tem, é a minha visão aqui, a gente sempre desenvolveu trabalhos sociais, é muito importante, faz parte da segurança pública, e é necessário aproximar e conhecer, inclusive para melhorar a nossa intervenção e apresentar para a sociedade um trabalho de segurança pública mais efetivo, que tenha resultados mais positivos, e aumentando a confiança da comunidade no Estado policial. Então, a Polícia Judiciária Civil tem essa linha de trabalho, a gente tem o apoio aqui integral de alguns policiais, em especial do investigador Marcelo, que vem desenvolvendo brilhantes trabalhos, e a gente espera que agora, nesse ano de 2025, isso aumente, em especial pela investidura dele como parlamentar, aqui no nosso município, e a Polícia Civil continuará desenvolvendo esse trabalho aí, junto com toda a comunidade, junto com o pessoal da APAI, e demais setores sociais aqui, que demandam a intervenção da segurança pública, para dar um total apoio, e tê-los também junto conosco. Obrigado. Obrigado.